Salve, salve, saradinhos e saradinhas. Sejam muito bem-vindos à primeira review do canal, mira sarada. E a review que nós vamos fazer vai ser do Zowie EC. Independentemente de outros reviewers, minha análise é 100% focada no shape. Não vou ficar falando de clipe, de som, de peso, de preço, ou seja, o que for que não seja propriamente do shape, tá? A ideia aqui é entender como é que esse mouse pode te ajudar ou não a se tornar um embote humano. Galera, esse shape aqui é um shape lendário da Zowie, a categoria C. Muitos sabem essa preferência, ela vem desde o início do CS, mas por que isso acontece, tá? O design dele, ele foi inicialmente criado pra palm grip, que é uma pegada que tem total contato sobre o objeto. Então tu coloca a mão assim e realmente descansa, né? Quanto mais contato tu tiver sobre o objeto, mais tu tem atrito e aderência quando tu for deslizar sobre o teu mousepad, né? E é isso que te dá estabilidade. Uma vez que tu esteja colocando bastante peso em cima do teu mouse, tu tem bastante contato, bastante aterência, tu vai ter que colocar muito mais força mental pra que a tua mão saia do lugar e vá pro lugar onde tu quer. Assim como colocar mais pressão e força física, né? Pra conseguir tirar ele daqui e botar pra lá. Porque tu tem mais peso, né? Mais pele em cima. Então tu tem mais juntas, mais ligamentos pra empurrar e pra mover. Entretanto, tu também ganha mais força fazendo isso, porque tu tem mais dedos, então tu consegue aplicar mais pressão e tu ganha mais velocidade. Na tela, isso vai fazer com que, caso tu consiga colocar a mira em cima do alvo, tu mesmo tenha que te esforçar mais pra tirar a mira dele. Então se a mira tá nele, fica mais difícil de tu tirar a mira dele de novo. Logo, o microajuste zaga mostrando mais lentos. Então tu colocou a mira em cima do alvo e agora eu quero tirar, eu quero botar pro lado. Bom, mas é mais difícil, por quê? Porque a tua mão tá travada, tu tem bastante peso, tu tem bastante contato. Então o microajuste se torna mais lento. Entretanto, caso o teu objetivo seja justamente o de segurar um ângulo, ou de estacionar a mira nova e ela não sair dele até ele não morrer, é perfeito. Desde que o alvo não se mexa muito, né? O CS é mecanicamente um jogo de segurar ângulo, né? E os alvos eles se mexem de maneira majoritariamente previsível. Porque tu não tem pulo, tu não tem strafing rápido, tu não tem movimentos diagonais, tu não tem bunny hop, pelo menos não que ele vai tá te trocando enquanto ele tá fazendo bunny hop. Então a estabilidade, ela é prioridade total no CS. Pelo menos em termos mecânicos de mira. Tu poder flicar sem tremer a mira, poder fazer traços limpos na tela em qualquer direção, né? Mas principalmente horizontal, pouquinho de vertical, é chave. Então, esse tipo de estabilidade é realmente interessantíssima. Tem alguns outros tipos de jogos que também apreciam, né? Esse tipo de mira mecânica mais estável. Que são como o Battlefield 4, 3, 2, do 1942, Real Let Lose, Squad, Arma 3 e o Rainbow Six Seek. Agora vem o grande problema. Quando vocês usam Palm Grip, o problema é de estar com os dedos esticados e usar essas partes da almofada dos dedos aqui, de dar mais estabilidade, de dar mais pressão. É que tu perde essa questão do micro ajuste, que nem eu tinha comentado. Tu falta um pouco de movimento, porque os dedos estão no mesmo lugar. Então, a parte mais fina e motora da nossa mão é a ponta dos dedos. Então, ela não é bem utilizada assim, por exemplo, fazendo esse tipo de movimento aqui. Porque às vezes estão travados, então tu não faz, tá vendo? Ó, não consigo. Agora, se eu pego na ponta do dedo, eu consigo fazer micro ajuste. Esse tipo de micro ajuste é quem? Então, como é que eu mexo com o sensor do lugar? Bom, eu posso fazer um movimento de tchauzinho horizontal e eu posso usar meu ombro e vir pra cima e pra baixo e pros lados. Então, anatomicamente falando, a região que a gente tem mais controle fino é a ponta dos dedos, né? Como, por exemplo, quando tu vai fazer pinturas, né? Pinturas artistas ou a tatuagem. Então, esse tipo de micro ajuste de ponta fina de dedo, ele é essencial pra tu conseguir ser reativo e rápido. Mas principalmente pra fazer movimento diagonal na tela, o que acaba correndo pouco no CS, né? Tem pouco movimento diagonal e relativamente pouco vertical. Um cenário que tu teria é no Rainbow Six, por exemplo, que tu tem bastante uso de movimento diagonal. E a gente poderia até concluir que Palm Grip, como se fosse uma Ultimate Grip pro CS, né? Porque ela é perfeita, né, cara? Tu realmente vai ter um controle horizontal muito f***, muita estabilidade. E o teu sacrifício de micro ajuste, ele acaba não sendo tão exigido no jogo. E variações de Palme, como, por exemplo, Claw Palme, que tu pega mais a parte da palma aqui e tu pega, assim, Claw, tá? Eu já vou falar sobre isso na sequência. Viria mais em segundo ou terceiro lugar, né? Porque tu já vai se sacrificar um pouco de estabilidade pra ter um pouco mais de micro ajuste. Obviamente que nem tudo é preto no branco, tá? Jogadores exímios de esportes hoje em dia, eles estão em altíssimo nível com outras pegadas e shapes. Mas overall, uma tendência, pelo menos no CS que eu vejo, é de tu ficar um pouco mais ligado a Palme ou Claw Palme. Ter mais contato, mais estabilidade. Falando mais propriamente do EC agora. A estabilidade pra Palme e o conforto, ele vem porque tu consegue esticar os dedos. Então na lateral dele aqui, vocês veem que ele é bem altinho, né? Então tu tem muito espaço aqui pra estacionar o dedo. Tu não consegue envelopar, né? Tu consegue colocar um dedo lá na frente e o outro dedo embaixo. Claro, a minha mão é grande, então ignorem um pouco isso. Então tu consegue pegar e deitar os dedos assim, né? E vocês veem que ele tem essa curvinha aqui, então tu consegue encaixar o teu mindinho, né? Ele vem e abraça aqui toda a lateral, ó. Eu venho aqui, abraço a lateral aqui e venho com o outro dedo por cima e abraço. Então tu consegue abraçar a lateral e tem um controle muito bom, cara. E o dedo fica bem encaixadinho ali, ó. Totalmente encaixado aqui. Toda a região de dentro fica preenchida. Então esse tipo de estabilidade, né? E conforto é altíssima que tem nesse shape. E isso acontece porque quando vocês vão olhar a lateral dele aqui, ó. Vocês vão ver que ela faz uma curva pra fora. Essa curva pra fora é que é responsável por isso. E essa curva aqui que faz essa curvatura que vai pra dentro, ó. Então ele é um pouquinho mais alto e ele vem e vai entrando. Então quando tu pega o teu dedo, ó. O teu dedo dele é ergonômico nesse mesmo sentido, ó. Ele vem aqui na parte de fora, encosta aqui. Depois ele entra dentro do mouse. O outro também, o anelar, né? Ele vem por cima e ele envelopa. E essa região da lateral aqui, vocês veem que ele... Essa curvatura é uma curvatura que vai pra fora. Como se isso aqui fosse um C, assim, ó. E até entrar pra dentro no final. Esse tipo de movimento aqui também, mais uma vez, é pra tu poder facilitar essa coisa de encaixar o dedo e encaixar o outro dedo embaixo. Então ele garante bastante espaço pra que tu consiga fazer esse tipo de pegada. E isso se aplica tanto a palma, tá? Quanto a relaxed claw. Então se tu encostar assim e levantar mais um pouco a palma em cima, ó. Também funciona, ó. É? Esse é o relaxed claw. E o palma em palma seria assim, né? 100% palma em cima. Mas o relaxed claw, tu levanta um pouco a palma. Mas na direita, tu ainda teria esse mesmo espaço. Esse mesmo tipo de pegada, tá? Então quando a gente estica os dedos assim, né? Mais na frente, a gente ganha muito conforto. Mas repetindo. A gente perde muito microajuste, tá? Muito microajuste. Principalmente se a sense for alta ou média. Então nós temos várias lendas aí no CS, né? Que o que elas fazem pra poder compensar isso é usar low sense. Então eles pegam a sense, colocam lá embaixo, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o sabelinho, quer ver? Então como vocês veem o sabelo, olha só ele jogando. Esse aqui é um EC2C. O que ele faz ali com o mouse? Exatamente isso, cara. Ele encaixa o anelar ali, que nem eu mostrei. Caixar o mindinho, vai esticar os dedos, né? Botão direito aqui, ele vai esticar e depois ele vai dobrar. E aí, fazendo isso, cara, tu vai ter estabilidade máxima, né, cara? É realmente muito interessante essa pegada. Mas a sense do cara, mano... Meu Deus do céu, velho. E eu acho que ela até diminuiu, acho que é 4%, uma coisa assim. Olha só isso aqui, velho. What the hell? E essa aqui é a sense antiga. Eu acho que ele aumentou um pouco e tá um pouquinho mais rápido. Mas mesmo assim, cara... Holy shit, velho. Alguns outros pontos que a gente pode destacar nesse shape é o seguinte. A bunda dele, cara, é uma bunda que ela cai... Ela cai gradualmente. Ela não é abrupta. É uma coisa mais gradual. Então, ela realmente é feita pra mão ficar um pouco mais encaixada assim, sabe? E de forma que vai emprecher toda a tua região da palma, né, cara? Então, eu vou pegar ele aqui. Mesmo minha mão sendo grande, né? Mesmo minha mão sendo grande... Vocês vão ver que praticamente toda essa região da palma... Ela fica preenchida, ó. Tudo bem, meus dedos estão saindo pra fora porque esse mouse é pequeno pra mim, tá? Então, a tua palma fica realmente apoiada em cima do shape. Mais uma vez, isso limita bastante o microajuste. Porque tu não tem como puxar o mouse pra baixo, né? Ele tá travado aqui, ó. Então, tu não vai, ó. Tipo, tu vai uns milímetros. Mas nada que realmente seja impactante na tua mira. Então, a hora que tu quiser controlar o recuo, tu vai ter que arrastar com o ombro. É por isso que esse shape, né? Esses shapes geral aqui, onde eles vão muito pra trás... De forma a bloquear o movimento vertical... Eles são indicados pra low sense. Porque tu vai, inevitavelmente, ter que usar o ombro pra puxar, né? E controlar o microajuste vertical ou diagonal pros cantos, né? E aí, o que vai acontecer é, se tu usar high sense, que esse mouse... Tem os cara que usa, né? Mas aí, quando tu for fazer esse movimento vertical, tu vai ter que usar o ombro. E o ombro não é preciso, né, minha gente? Por isso que a sense mais baixo, por ser mais leviana em granularidade, como tu controla a mira... Ela é mais ideal. Porque daí, tu bloqueou aqui... Beleza. Mas como eu sou mais low sense, eu venho aqui com o ombro. Se eu for high sense e eu vier com o ombro, a chance de eu não desenhar em linha reta um traço pra baixo, né? Não controlar o recuo em linha reta, não ser granular, é altíssima. Porque daí, tu vai puxar com o ombro e vai dar uma tremida na tela, se a sense for alto. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é o meu próprio G303 que eu tenho aqui, ó. O G303, ele tem a bunda que acaba abruptamente. Então, se eu pegar ele na palma aqui... Cara, eu tenho um espação aqui, eu posso puxar ele pra baixo, ó. Tá vendo? O próprio G Pro Super Light também, ele tem a bunda que acaba mais abrupta, então tu consegue ter um pouco mais de mobilidade pra baixo. Já os mouse DC, não. Tu sacrifica esse tipo de mobilidade vertical, do qual o CS não utiliza, né? Por exemplo. Pra poder ganhar mais estabilidade. Mas tem jogadores exímios aí de Overwatch, de vários outros jogos, ou até jogando High Sense, que conseguem lidar fazendo isso aqui, tá? Só tô dizendo uma preferência overall, que é de baixar a sense e perder esse tipo de microajuste pra ganhar estabilidade. Agora sobre os tipos de pegada desse shape. Eu falei bastante sobre Palm Grip e eu comentei brevemente sobre Claw Grip. Claw Grip pode ser feito nesse mouse sim, tá? Pode fazer super agressivo, que é assim, tá? Tem jogadores que jogam assim. É possível sim fazer. Não é o ideal. Eu já vou fazer uma crítica de cara aqui pra esse tipo de pegada, porque o que que acontece, ó? Vocês vão ver que o meu minguinho tá com uma pressão absurda aqui, ó. Ele já não tá tão desconfortável ali, né, cara? E ele tá aplicando pressão bem baixo naquela região que eu falei que faz isso aqui, ó. Faz isso aqui pra fora. Então, eu tô aplicando pressão só na pontinha do minguinho aqui pra ajudar a controlar a mira. Não é muito eficiente, tá? Sem falar que pode causar desconforto. Mas, é possível fazer essa pegada Aggressive Claw Grip. Eu, pessoalmente, o que que eu sugiro? Eu sugiro fazer um Relaxed Fingertip. Então, mais assim, ó, com os dedos esticados, né? Não precisa nem encostar a parte de trás, mas não é tão eficiente. Tu vai perder uma grande coisa desse shape, que é a parte de trás. Mas funciona, tá? Relaxed Fingertip. Vocês podem fazer Aggressive Claw Grip, que eu não falei. Palme Grip, que é o mais ideal. E pode fazer também o Relaxed Claw Grip, que é a minha preferida nesse shape. Que tu encosta a palma ali. Tu arqueia um pouco os dedos. Não precisa esticar totalmente. Tu arqueia um pouquinho os teus dedos aqui. E pega assim, ó. Isso aqui é uma pegada muito interessante pra esse shape. Porque tu ainda utiliza a ponta dos dedos da frente. Então, tu tem bastante microajuste, que é o que eu falei, que tu acaba perdendo. Claro, tu vai ficar travado embaixo, mas tu compensa ganhar estabilidade. Pra mim, não dá certo, porque esse mouse é muito pequeno. Então, aqui nessa região do meio, ela não preenche a minha palma. Então, aqui fica a minha palma flutuando, sem poder descansar. E vocês pensam, palmeira, mas por que tu quer que fique mais alto no meio? Deu, cara, é estabilidade de graça. Por que que acontece? Quando eu coloco a palma em cima aqui, do mouse, e eu empurro, eu posso controlar. Se eu estivesse encostando aqui no meio, é um ponto a mais de pressão pra eu aplicar, pra ter um flick mais rápido, que eu consigo empurrar o mouse. Então, isso aqui, né? Experimenta, bota no mouse pad, só na parte de cima e faz isso aqui. Tu consegue empurrar, né? Com a parte de cima da palma. Então, vocês poderiam empurrar com a parte de cima, né? Se fosse mais alto no meu caso, porque a minha mão é grande. E poder empurrar e parar, né? E ganhar mais microajuste, ganhar tudo. Então, pra mim, o mouse é muito pequeno. Pra referência, ela é 20.5 aqui de baixo até em cima. E aqui do thumb é 11cm, tá? Enfim, se vocês forem olhar também, só um bônus aí dizendo, O Defender V13, ele tem a parte do meio bem alta, tá? Então, eu vou testar no futuro, né? Provavelmente fazer uma review depois do sorteio dele também. Então, tornem-se membros, inscrevam-se e deixam o like aí, tá? E aí, encostando na parte do meio, seria muito interessante. Pra mim, não vale a pena também, justamente por causa disso, né? É muito pequeno. Vocês vêm aqui, eu vou relaxar meus dedos, estão saindo pra fora do mouse. Mas, claro, a parte do meio não é alto o suficiente. Então, mesmo se meus dedos roubessem no mouse, pro meio aqui fica flutuante, não vale a pena. O que eu sugiro pra vocês? Se vocês chegar no momento e testar esse mouse, certifique-se da parte do meio aqui, encostar na palma de vocês, tá? Encostar nessa parte aqui. Porque senão vocês vão estar jogando algo que é genial nesse shape, tá? Que é a altura do meio. Completo toda a palma, o meio encosta, pronto. Então, toda essa região aqui vai aplicar pressão pra qualquer lado e tu vai ganhar muita força na tua pegada, vai poder dar flick rápido, poder ter bastante micro ajuste, graças a esse contato extra que tu tem na palma. Caso não encostar, que nem eu, né, mão grande, aí tu tem que trocar o teu EC por um EC3, se for muito grande, um EC2, um EC1, enfim. Sobre esse tipo de pegada, eu não falei sobre tilted grip. Nada mais é do que pegar a mão e rotacionar. Um dos pontos-chave também desse shape, além do palm grip e tal, que a galera curte muito e que é ergonomicamente até mais natural, é quando a nossa mão para. Ela não para nem a reta, ela dá uma leve dobradinha, né? É natural da gente que a gente bota a mão lá do corpo, por exemplo. Se vocês pegarem agora e fizerem assim, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. A tua mão, ela não tá 100% reta, ela dá uma leve dobradinha pra direita. Então, esses maus ergos, assim, principalmente os maus antigos, né? Ou o caso do da EC, ele foi feito pensando nisso. Então, vocês veem que o gatilho dele aqui é mais baixo e esse gatilho é mais alto. Essa parte aqui também, ó. Aqui é mais alto e aqui ele vai baixando. Então, ele também foi pensado na palm grip, mas com a mão entortadinha. Então, tu dá uma leve entortadinha, assim, ó. Tu dá aquela reta, uma leve entortadinha. E essa entortadinha torna o shape ainda mais ergonômico e mais natural na nossa pegada. Então, você pega ele aqui e dá uma leve entortadinha pra direita, tá? Então, se vocês têm essa pegada que dobra um pouco a mão, esse tipo de shape é perfeito, assim como o Alt 7X, que foram desenvolvidos especialmente pra adaptar esse tipo de pegada. Não que não funcione palm grip com a mão reta ou com o grassy claw, o fingertip e as outras pegadas, mas a pegada ideal, ponto-chave dele, é realmente o claw grip um pouquinho dobrado. Levemente dobradinho, assim, pra direita. Não é lá, ó, meu Deus, eu vou girar a minha mão aqui, né? Tem uns pro player, eu já vi os caras, às vezes, pegam o mouse assim, tá? Meu Deus do céu, os dedos tudo dobrados. Tu pode ver por ele, assim, que ele é realmente uma coisa mais anatômica, assim, mas levemente dobrado pra direita, tá? Ah, esqueci de comentar o fingertip. Vocês também pegaram a ponta dos dedinhos, tá? Tem gente que adora jogar fingertip com o mouse IC. Eu acho bizarro pra caramba, tá? Sinceramente. Mas tem gente que gosta de jogar fingertip. Então, se vocês gostarem de jogar fingertip assim, com esse mouse, pegar mais atrás... Atrás nem dá, porque o gatinho fica muito duro. Mas talvez pegar mais assim e tal, pode pegar, tá? Mas o que eu recomendo pra vocês? Muita gente fica assim, Bah, mas eu sou fingertip, não sei o quê. Aí tu vai olhar a mira do cara toda tremida, não consegue desenhar em linha reta e parar onde ele quer, sabe? Galera, assim, ó, experimenta puxar um Kovacs aí, fazer um flick entre os alvos sem tremer em linha reta e parar de um avô sem tremer? Tu consegue fazer esse fingertip? Se tu não consegue, mano, desiste o fingertip e vai pegar o mouse pra te dar estabilidade. Pro cara ser fingertip, tu tem que ter um monte de cirurgião, cara. Tem que fazer traço limpo em linha reta de um ponto até o outro sem tremer, velho. Aí tu é um fingertiper. Senão não adianta... Muitas pessoas, às vezes, pegam o fingertip só pra controlar o Reku melhor, porque não consegue controlar o Reku, não consegue puxar o braço, não consegue aprender as técnicas de contra o Reku. Aí, ah, vou pegar o fingertip, porque daí eu consigo fazer isso aqui, velho. Ah, daí agora eu tenho contra o Reku. Às vezes o cara não sabe, não aprende a fazer microajuste, assim, sabe? Com a ponta dos dedos empurrando aqui internamente. Aí o cara quer pegar fingertip, que, claro, fica muito fácil, mas aí tu acaba com a tua estabilidade, tá? E no caso da Thumb Groove aqui, realmente dá um tesãozão, né, cara? O cara bota o dedão ali, bem aqui. E aí... Nossa, que caralho, é uma delícia, tá? Vocês veem que realmente foi muito bem pensado pro cara ter um certo conforto no dedão, encaixando ali. Então, pra movimento horizontal, fica muito bom de botar o sensor onde tu quer. Mas, pra movimento vertical, tu vai te quebrar um pouco por outros problemas de design do shape que podem não ser problemas. Se você quiser mais estabilidade, um pouco menos de verticalidade, e ele te oferece. Sobre a posição do sensor, galera, vocês vão ver que esse mouse, ele tem um sensor bem embaixo, né? Então, se eu vou colocar meu dedão aqui, mais pra cima, o sensor, ele não tá alinhado com o nosso dedão, ele tá mais pra baixo. Isso não é um problema. Então, não precisa estar com o sensor alinhado aqui em cima. O que altera é que, quando vocês fizerem esse tipo de movimento aqui, horizontal, ele é mais curto na tela. Porque se o sensor tá aqui em cima, e eu fizer isso aqui, olha só o quão longe vai, ó. Ó, tá vendo meu dedo aí? Agora, se eu botar o sensor aqui, pra onde que ele vai? Ele fica no mesmo lugar. Se eu boto o sensor aqui no meio, pra onde que ele vai? Ele vai bem pouquinho, ó. Ele faz esse movimento aqui. E aqui embaixo, ele fica praticamente assim, parado. Então, quando vocês verem um movimento horizontal, ele vai um pouquinho pra horizontal, assim. Então, esse movimento aqui do tchauzinho, ele não cobre tanto espaço, assim, pra ir pros lados. Isso é como se a sense ficasse mais alta horizontal, quanto mais alto o sensor tiver. E quanto mais baixo o sensor tiver, a sensibilidade horizontal fica mais lenta. O que muda na prática? Tem um estudo que fizeram uma vez sobre posição do sensor, e a conclusão que chegaram é que, se tu encontrasse a tua posição perfeita pro teu estilo de jogo, e pra tua sense, tu poderia ter um acréscimo de até cerca de 10% na tua mira. Mas, em suma, o que que isso altera? Isso faz com que tu utilize mais certa região do nosso corpo pra mirar. Então, se tu é um cara que gosta muito de mirar fazendo isso aqui, sabe, só de pulso, de fato, o sensor mais em cima é melhor, porque tu ganha mais range of motion, né? Tu consegue chegar mais longe olhando pros lados com esse movimento. Se tu é um cara que usa mais low sense, né, que é justamente o que a gente falou desse mouse do microajuste, da verticalidade, que usa mais low sense, mais o ombro, bom, então, quanto mais pra baixo o sensor, melhor. E, nesse caso aqui, o sensor tá mais pra baixo. Então, fica um pouquinho mais fácil de fazer microajuste e movimento horizontal, porque tu ganha mais granularidade, sense menor, e utiliza mais o teu ombro, o teu braço, né, pra fazer esse movimento aqui e não tanto o pulso. Em relação ao shape dos skates, cara, vocês veem que acho que foi do modelo A pro B que eles trocaram o tipo dos skates, é um skate grandão, largo. Mano, eu adoro, tá? Eu sou bem basic pra falar. Eu já testei skates cerâmica, skates da G-Wolfs, skates pequenininho e tal, e dot, mas eu prefiro muito skates largo. Eu sinto que o deslize, ele fica muito mais suave, muito mais smooth, sabe? Tu passa assim e, pá, parece uma manteiga pelo pé, assim, meio que desliza, parece que tá derretendo, assim, é uma delícia, cara. E, mano, isso pro tracking, ele é tão gostosinho, sabe? Tu realmente sente um controle melhor sobre o teu tracking, sobre o teu stopping power. A minha recomendação é, de forma geral, utilizem skates largos, mouse com skates largos. Em que momento que eu recomendo o mouse com skate de cantinho, assim, ou dot, ou mais afastadão, é se tu for um cara muito high sense, um cara que joga mais de pulso, joga jogos mais reativos, como Apex, por exemplo, ou ainda como Overwatch, de forma que tu precise rapidamente trocar de um ovo pro outro, assim, e o cara vai pro lado e tu acompanha e volta. Porque realmente, cara, quando tu tem mais skate, tu tem melhor distribuição de peso sobre o objeto, sobre a mão em cima, distribui melhor o peso, como um todo, mas tu tem mais atrito também. E isso te deixa um pouco mais lento, porque é mais fricção. Menos skates, menos fricção. Só que essa fricção, ela fica um pouquinho mais esquisita, nesse sentido, não é tão macia, porém é mais rápida, né? Mas, galera, assim, ó, velocidade não necessariamente equivale a uma mira melhor, tá? É questão de necessidade, questão da mecânica que tu joga, qual o teu estilo de mira, qual o sense que tu usa, e por isso que eu fiz as tuas recomendações aí. Em relação ao tamanho, galera, a gente tem o EC1, tem o EC2, tem o EC3, tá? Vocês vão ver que eles não são um aumento, um acréscimo de um a um entre um modelo e outro. Eles têm realmente diferenças significativas no shape. Mão grande mesmo, pode pegar o EC1, só olhando o Nello Shapes aqui, esse site é bem bom, tá? Usem ele pra fazer comparação e usem o RnThings 3D também. Mas vendo essa comparação aqui, por exemplo, no Nello Shapes, vocês veem que a diferença de altura é inexistente do EC2 pro EC1. Então, isso pra mim já é um ponto bem negativo, porque eu gostaria de ter mais contato na meiuca da palma. Mas tudo bem, né? Vocês veem que o EC1 é realmente como se tivessem pegado o EC2, esticado ele, alongado ele, e alongado um pouco na largura. Já o EC3 pro EC2, vocês veem que o EC3 é um pouquinho mais curto, mínima coisa, né? Realmente deram uma achatadinha assim nele, e pegaram a parte da altura dele e diminuíram o slope dele. Então, essa curvatura da palma da bunda dele é um pouco mais reta. Então, a tua palma não vai ficar tão elevada, ela não vai apontar tão pra cima assim de forma vertical. Ela vai ficar um pouquinho mais retinha. Então, tem essas diferenças em termos de shape puro, não é só questão de tamanho, tá? É muito difícil dizer pra alguém que diz Ah, eu tenho o EC2 ou minha mão é pequena, será que eu pego o EC3? A diferença entre eles é mínima em termos de tamanho mesmo, porque uma mão que funciona em um vai funcionar no outro também, tá? Não tenho dúvidas disso. Eles realmente tem uma diferença de shape entre os dois, tá? E é isso, galera. Esse foi o review do EC da Zowie. Shape lendário. Ele é ideal pra palma e grip ou pra relaxed claw grip, porque a parte da direita dele aqui ela garante espaço e conforto absurdamente absurdo pros dedos mais, um pouco mais esticadinhos, mais deitadinhos na lateral. Os cliques dele são feitos de forma que tu consegue atirar sem mexer o restante do mouse. Então, é algo bem tático, bem preciso mesmo. O thumbgrove dele aqui é bem gostosinho, tem bastante espaço pra colocar os dedos. Ele é um mouse que a tua mão vai ficar mais por cima dele mesmo, tá? A tua mão fica mais esparramada em cima. Tem shapes como 413 em que eles ficam no meio da palma, o Pax Outset que abre a tua palma, né? Ou Atlantis também que pega e preenche mais de fora da tua palma. Shapes em que vão bem no meio, na meiuca da tua palma com o G313, então também vão na meiuca. O Z11 que vai um pouco mais na parte de cima e mais dentro também. Esse aqui, ele é mais esparramar, ele pega mais como um todo, sabe? É realmente uma coisa um pouco mais estável, assim. Você quer ganhar de graça o item deste vídeo? Para isto, basta ser um membro Mira Sarada ou Plus e participar do nosso evento no Discord. Para entrar no nosso Discord é fácil. Primeiro link na descrição. O próximo shape é um NP-01 da Vaxi, que é um shape lendário também, galera. Muitos profissionais de esportes adoram ele. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Vejo vocês nas lives. Falouz!